Família pede a prisão do motorista bêbado, que dirigia na contramão e matou o motociclista Fábio Freire, de 38 anos. O acidente aconteceu em Taguatinga. Vejam com Camila Andrade. No álbum de família, nos objetos pela casa, na vida que tá só começando. Tudo aqui lembra a Fábio Freire Pontes. Muito dedicado, esforçado. Muito sonhador, meu companheiro, me incentivador pra eu continuar. Porque minha profissão é muito difícil, muito cansativa, mas ele sempre me incentivou a continuar, continuar, me ajudava em tudo. A gente vai sentir muita falta, meu filho já tá sentindo muita falta dele. A bebê também, eu também tô sentindo muita falta dele. Vai ser muito difícil pra gente, tá sendo muito difícil. A gente não sabe como que a gente vai viver sem ele. Não bastasse o luto, família e amigos também lidam com a revolta. Fábio morreu vítima de um atropelamento na madrugada do último domingo em Taguatinga. E antes mesmo de ser sepultado, o motorista que provocou o acidente já estava em liberdade. Infelizmente, essa injustiça é muito... acaba com a gente, porque o Yuri ser preso não vai trazer ele de volta. Mas a gente quer que ele seja preso, quer que ele pague por tudo que ele fez. Porque o Yuri acabou com a nossa vida. Acabou com a vida dele, acabou com todos os sonhos que a gente planejava, com tudo, com tudo, 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 tudo mesmo. Qual que é o sentimento que a senhora tem por ele? Raiva. Muita raiva do Yuri. Yuri foi autuado por dirigir alcoolizado e ter se envolvido em acidente que resultou em morte. Ele teve a CNH suspensa e está proibido de se ausentar do DF sem autorização judicial. Mas nada disso é alívio pra essa família. Aí eu me pergunto, quantas vidas, quantas famílias... Terão que passar por isso, né? Pra acontecer uma mudança realmente relevante. Porque pra eles, certamente, a perda não é como a nossa. A vida dele, aos poucos, ele pode recuperar. No nosso caso, a gente não recupera mais essa vida perdida. A saudade estampada nas camisetas também é visível no rosto. Até mesmo de quem ainda nem sabe traduzi-la. Fábio deixou dois filhos. Rayan, de sete anos, e a pequena Beatriz, de só nove meses. A gente coloca nas mãos de Deus, né? A gente tem que se apegar a Deus. Só Ele é que dá a força, dá o conforto. Infelizmente, a justiça dos homens não é como será de Deus. A gente está tentando ser forte demais. Mas eu tento enxergar, né? Pra frente, sem Ele, parece que eu não consigo enxergar. O Yuri não atropelou um cachorro, um qualquer. Ele acabou com a vida dele. O Fábio era um pai de família, um homem trabalhador, super esforçado, dedicado, sonhador, guerreiro demais. Ele se matava de trabalhar, pra nunca faltar nada dentro de casa. Esse sentimento de impunidade, que machuca, que destrói a família, que tem vítima do trânsito. Como essa, essa história, essa reportagem que acaba de ser contada pra você. Um trabalhador, um motociclista, um pai de família, dois filhos, morto no trânsito. O motorista estava bêbado. Mata, bêbado, se arriscando dirigir. E assou, praticamente, imediatamente, praticamente. E vai responder em liberdade. É esse sentimento que machuca e que corrói as famílias. Não só no DF, na região do entorno, mas em todo o Brasil. O balanço tá de olho e acompanha. Não só no DF, na região do entorno, mas em todo o Brasil.